Vamos conferir agora os destaques do portal Arena Correio de hoje, acessa lá arenacorreio.com.br Mostra a foto, baixa um pouquinho para mostrar a foto do presidente do Pombal, pronto, agora pode subir. O presidente do Pombal rebate críticas e garante que o clube jogará para a Ibano 2025. Zílio de Souza confirmou que o clube está firme no planejamento para a próxima temporada. Você acompanha tudo isso lá no Arena Correio. Lembra dele? Ex-Fórmula 1, Mazepin, anuncia aposentadoria aos 25 anos. Ele esteve na... o nome da equipe Ass era ao lado de Mick Schumacher na temporada 2021. Olha nosso Ricardo aí, fera demais, hein? Lendas do vôlei de praia, Ricardo e Juliana encerram carreira em João Pessoa, imperdível, viu? Esses adeus às quadras acontecem duas noites no busto de Itamanaré, aqui em João Pessoa, nesta sexta-feira e no sábado às nove da noite.